Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha bem pra minha cara, moleque Pra você nunca mais esquecer A cara de quem vai te mandar pro inferno Eu preciso dar-se Esse cara na porra O cara tá falando a verdade, ele é Kana, é a polícia da capital Eu sou só um homem de fé Pra mim isso basta Eles não chegaram lá até agora Junta uma turma pra mim Saímos logo depois de todos Essa casa de puta Comandada por esse sacana Esses caras vão vir pra cima da gente De qualquer jeito, sargento Se vocês vierem à guerra, Flávio Na nossa cidade mandamos nós Olha aí os canas da capital Algum problema, doutor? Tchau 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 Tchau